Meu nome é Maria Isabel, sou brasileira, estou aqui em Cusco, gostei muito da viagem, tudo principalmente pelo povo, por todas as coisas lindas e maravilhosas que pude ver aqui. Fizemos um tour pelo Vale Sagrado, pela cidade parte histórica e também a Machu Picchu. Tudo isso foi feito através da agência de turismo Machu Picchu Travel, a qual sempre fomos muito bem atendidos, e as pessoas da agência muito bacanas, muito legais conosco. E quando voltarmos aqui, com certeza iremos procurá-los. Muito obrigada por tudo.